Fala moçada Tudo beleza? Fala moçada Fala moçada Vamos dar uma saída rápida aqui em Limeira só mesmo Não deu certo aí com coisas pra fazer em casa A gente não vai sair hoje pra fora, pessoal Ontem também, enfim, não deu certo Compromisso aí com a família Minha mãe está internada Todo sábado a gente precisa aproveitar Aí não deu pra sair também O pessoal divulgou aqui Um evento Só promove aí Alguma coisa pra reunir A turma do meio Vai ter um ali na pracinha ali Ali pra cima Não me lembro o bairro Encontro de carros antigos e motos Mas não é um encontro, né? Só publicidade pro pessoal ir lá E teve um aqui embaixo no Poço Jacaré Acho que Em abril Vamos dar um pulo lá Ver como que Pelo menos encontro alguns amigos Bate-papo Evento interessante, né? Começando essa semana Na quinta-feira Aí realmente é um encontro de motos aqui de Limeira Ali no Horto Florestal O Anel Viário ali Saída pra Anhanguera Vira sentido Tatu ali O bairro Tatu Aí um encontro mais estruturado, né? Vamos falar Quatro dias de evento Quinta, sexta, sábado e domingo Vamos ver se a gente vai Algum dia durante a noite E sábado Com certeza dando certo, né? Primeiro na hora do almoço Ou depois do almoço Nós vamos pra lá Pessoal Colegas nossos aqui das redondezas Virão, né? Pessoal de Santa Bárbara Amigos aí de Cosmópolis Ó, vim no encontro de Limeira Pra vocês terem uma ideia Acho que foi no ano 2000 Depois dessa época Eu fiquei um tempo sem andar de moto Mas foi logo que meus filhos nasceram Mas faz muito tempo, né? Nunca mais vim Aí a gente se transferiu pra Minas E agora estando de volta Vamos lá no encontro essa semana Vim no encontro essa semana Veja a gente Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou ter que dar a volta no quarteirão pra gente arrumar um lugarzinho ali. Vou parar ali, ó. Vamos lá. 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 Vamos tirar o evento aqui. Vamos lá o o evento aqui. O lugar não é muito grande, né? Uma pracinha aqui, mas bastante gente, ó. Alguns carros antigos, tá meio separramado, né? Porque nao tem um lugar apropriado aí, pra todo mundo colocar o veículo. Alguns carrões aí, né? . Poucas motos, mas Mas enfim É uma oportunidade, né? Movimento, pouco comércio ali Mas já tá na hora Vamos voltando Esse meio desperta muita curiosidade, né? Tanto do público Jovem como mais adulto, né? Falar carros antigos Carrões Motos, etc Acho que é legal De vez em quando tem alguma coisa aí Pro pessoal se reunir Fazer alguma coisa E, né? Movimentar o comércio Ajuda todo mundo Descer aqui Descer aqui Cair no anel ali A gente já vai embora Com mais facilidade Então é isso Então é isso Ficamos aqui Estamos aqui na cidade Mas valeu aí Deu pra distrair Encontrar os amigos nossos ali Como sempre Agradecer o pessoal aí Que Acompanha o nosso canal Obrigado Obrigado pessoal Desejar boas-vindas Quem está tendo contato Com a gente Pela primeira vez Registrando nossas aventuras Andando de moto Aqui com a BMW S1000XR Cidade de Limeira Região de Campinas E as redondezas Aqui em torno Desse Região aqui Do interior de São Paulo Semana começando Boa semana A todos Pessoal Com muita saúde Principalmente E a partir de quinta-feira Dando certo A gente Vai comparecer No encontro de motos Aqui de Limeira Região bastante Prestigiada aí Com vários motociclistas É muitos Muita gente Encontros que a gente foi aí Sempre Com bastante gente Arthur Nogueira Capivari Você vai pro Serra Azul ali Região de Campinas Muita gente Águas de Lindói A região aqui É muito boa Pra Pra andar de moto Tem muito motociclista Então eu acredito Que o encontro de Limeira Aqui Deve ter um bom público Estão organizando Uma divulgação Aí Forte Com shows Todos os dias Então a partir de quinta-feira Dando certo Nós vamos Comparecer lá No encontro de motos Aqui de Limeira E aí a gente Traz informação Pessoal aí Que curte Curte o assunto De moto Valeu pessoal Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau